Bom, nós vamos agora para o capítulo 19, é um capítulo interessante, é uma lição interessante, ou várias, nós vamos aprender aqui, mais uma em especial, a gente vê no capítulo 18, Davi, ou o articulista, contando que Davi venceu oito reis, e uma palavra de agradecimento a esses colaboradores de Davi, muito importante, ninguém faz nada sozinho, a gente sempre faz parte de alguma coisa, a gente faz parte da família, então quando a gente coloca todos na família para participarem, é muito melhor do que uma pessoa só dirigindo, quando só uma pessoa lava a louça, faz a comida, limpa a casa, cada um pode ter uma tarefa, um leva o lixo, o outro tem uma tarefa menor, porque é um pouquinho menor também, a idade, pouca idade, não tem muita força, e cada um com a sua função é importante, que mais pessoas estejam trabalhando na casa do que só uma, e aí vai dar mais responsabilidade para as pessoas, vai sujar menos a casa e assim por diante. Quando você tem uma equipe, essa equipe tem que estar interagindo, né, entre si, com o trabalho, entre as pessoas, né, da equipe, com o trabalho, cada um na sua função, como o corpo, os cílios são muito simples, né, ah, então vamos tirar os cílios, tire os cílios para você ver, aqueles que já queimaram os cílios assim, numa espaforada assim, num forno quente, né, eles sabem o que é, que é ficar sem cílios durante um tempo, tudo aqui, o corpo tem um motivo, está interagindo, nós vamos fazer assim também. Bom, agora capítulo 19, ele entra aqui e menciona um dos reis que viviam lá próximos de Israel, verso 19, verso 1 do capítulo 19, diz, depois disso morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e o seu filho reinou no seu lugar. Bom, aí um problema sério, jovem, como vários dos reis de Israel, vamos ver daqui para frente, né, depois Salomão, vários dos reis de Israel, muito novos, né, 8 anos, 12 anos, Israel e Judá, 22 anos, 21 anos, 23 anos, e jovens, que precisavam do conselho dos mais velhos. Então Davi tinha uma simpatia por Naás, que o ajudou, então disse Davi, Usarei de bondade para com Ranum, filho de Naás, vou mandar pessoas, vou mandar aqui uma equipe, para poder estar com ele no funeral do seu pai, seu pai foi um homem bom, diz aqui filho de Naás, porque seu pai usou de bondade para comigo, eu vou retribuir, né, Essa bondade eu reconheço, e vou lá fazer uma atitude para abraçá-lo no momento de dor, não é, no funeral do pai, e etc. Pelo que Davi enviou mensageiros para consolar a cerca do seu pai. E vieram os servos de Davi à terra, dos filhos de Amon e Ranum, a Ranum para o consolarem. Mas olha que coisa terrível, o verso 3 aqui, os príncipes dos filhos de Amon disseram a Ranum, Ranum agora o rei, pensas que por ter havido, haver Davi, mandado consoladores, está honrando teu pai? Não, olha a dúvida, né. Não vieram seus servos a ti para reconhecerem, mas para destruírem e espiarem a terra. Jovem, vai no conselho dos outros, se eles vieram para isso, então eu vou destruí-los. Não tinha a mesma visão, por isso que a Bíblia diz assim, quando vem um faraó que não conhecia José, né, não tinha experiência, não pesquisou também quem era, então tratou mal o povo de Israel ali pelos 400, 430 anos, que passaram como escravos, um período maior como escravo, 270 anos só como escravos, mas 400 e poucos anos ali, 430, 430, aí tem uma explicação sobre essas datas. Mas eles estão vindo para espiar a terra, olha, cuidado, não vai se abrindo aí para essas pessoas. E o que fez Ranum? Tomou então Ranum os servos de Davi e raspou-os e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Uma das maiores desonras para uma pessoa naquele tempo, uma é ficar nu, né, metade do corpo nu, e a outra é metade da barba, quer dizer, isso é brincadeira de colégio, né, em colégio eu já fiz isso, me arrependo, já pedi desculpas, né, aquela brincadeira de adolescente, um outro adolescente deixa o bigode, a gente vai lá, corta só metade do bigode, o que ele tem que fazer? Tirar a outra metade, né, uma maneira de brincar, mas é uma brincadeira um pouco estúpida, né, já não faço mais isso hoje, é lógico, né, mas aqui, ali eles fizeram isso, mas mais para desonrar, um homem sem a barba era um homem desonrado, e metade da roupa, que absurdo, então eles foram e Davi ficou sabendo, o verso 5 diz que eles ficaram sobremaneira, envergonhados, então mandou dizer o rei, deixa-vos estarem em Jericó, fica em Jericó, não venham até aqui não, ficam mais próximos de onde vocês saíram, de onde vocês foram humilhados, até que vos torne a crescer a barba, então vocês podem ver, para que vocês não cheguem desonrados aqui, mas o que esse Ranum fez, foi uma coisa absurda, Davi manda lá os homens com toda boa intenção, só que Ranum não conhecia a Davi, a bondade de Davi, a amizade do seu pai com Davi, é por isso que ele teve uma reação dessas, em vez de receber aquilo como uma coisa boa, ele recebeu como uma coisa má, sabe que muitas vezes a gente faz isso com Deus, por não conhecer a Deus, a gente não entende por que está acontecendo isso aqui, agimos da mesma maneira que Ranum, e ainda os príncipes desse mundo vão dizer para a gente, olha, Deus não está querendo nada de bom para você não, não está querendo dar nada de bom para você, Deus não está querendo fazer um bem para você, Deus está tirando coisas da sua vida, é isso, e a gente cai nessa cilada porque não conhece a Deus, e se conhecesse a Deus diante de um problema, a gente dizia, Senhor, eu tenho que ficar mais ligado a Ti, e agora é um problema sério na minha vida, às vezes um problema que eu mesmo causei, consequência, de alguma coisa que eu fiz, de uma decisão que eu tomei, então é mais fácil culpar a Deus, Senhor, por que o Senhor não me tira dessa doença? Aí pode ser que eu não tenha feito nada para adquirir aquela doença, congênita, sei lá, um câncer, algo que eu peguei no ar, mas por que, Senhor? O Senhor devia ter permitido isso, isso é porque a gente não conhece a Deus, por não conhecer a Deus, a gente não entende as coisas que acontecem em nossa vida, nem todas as coisas são dadas por Deus, porque Deus permite as consequências, agirem abertamente, indiscriminadamente, Deus permite, as consequências são obreiros de Deus, não é Ele quem dá as consequências, Ele permite que as consequências tenham sua vez, aconteçam, na família de todos, não eram bons cristãos aqueles mártires que morreram nas arenas, comidos por leões, ou mortos por gladiadores, Deus não estava ali? Claro, e eles morriam em paz, porque eles conheciam a Deus, quando a gente conhece a Deus, a gente não duvida de Deus, a gente confia em Deus, por isso que fé tem que passar pelo conhecimento, pela confiança, e pela entrega, isso é fé, fé é conhecimento, a gente não estuda a Bíblia todo dia, um capítulo da Bíblia todos os dias, ou você tem o seu método, aí o outro método, a importância de fazer da Bíblia o nosso livro, é importante fazer da Bíblia a nossa comida, a nossa bebida, então, aqui este rei que substitui o seu pai, não fez uma coisa boa, porque Davi ficou indignado, e muito indignado, e antes mesmo que Davi tivesse qualquer reação, a Bíblia conta aqui que Hanum alugou, alugou, para si carros, verso 6, para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, e dos ciros, de Maca e de Isoba, de três lugares, então, ele alugou mercenários, ele contratou mercenários, e muita gente, ele usou os recursos, muitos dos recursos, do seu país, para poder dizer, agora vou mostrar para Davi, quem é que, quem é que é o esperto, quem é que entende das coisas, porque eu não quero que ele venha aqui, para me espiar, para me sabotar, ele mandou esses homens aqui, para me sabotar, e eu já dei uma correção neles, e agora eu vou para cima de Davi, ele não conhecia Davi, e a gente faz isso com Deus, já falei isso aqui, o verso 7 diz assim, alugaram para si 32 mil carros, o rei de Maca e a sua gente, eles vieram e se acamparam diante de Medeba, Medeba, também os filhos de Amon se juntaram da sua cidade, e vieram para a guerra, aí Davi ouviu isso, então percebam, o verso 8 aqui vai dizer, que não foi Davi que foi procurar a guerra, não, vocês fizeram isso com os meus homens, agora eu vou para a guerra com vocês, não, não sei qual seria a atitude, se Davi estava se preparando, ou não estava se preparando, mas a atitude da guerra, não foi de Davi, a atitude de começar uma guerra, foi do próprio Ranum, o verso 8 diz assim, o que o vindo Davi, enviou contra eles, a Joabe, todo o exército dos valentes, bom, vamos nos defender, se eles estão preparando tudo isso, vamos nos defender, e Joabe foi, e saíram para o combate com eles, Joabe foi com seu irmão Abisaí, dividiram o exército em dois grandes blocos, e a ideia era assim, Joabe cuidava dos filhos, enquanto Abisaí com os filhos de Amon, e fizeram duas grandes linhas, houve uma estratégia para esta guerra, e uma estratégia para desbaratinar um pouco o povo, por quê? porque alguns eram só pagos para aquilo, eles não estavam lá para dar a vida, eles queriam sair de lá vivos, então ele usa uma estratégia com os dois, ele mesmo divide os dois grupos, os grupos dele, e os outros grupos também, que Hanum tinha preparado para esta guerra, ele tinha muitos carros, a batalha aqui é do Senhor, porque talvez eles tivessem mais carros que Davi, e o carro era um tipo de um tanque de guerra, de hoje, então os filhos ficavam com Joabe, os filhos de Amon ficavam com Abisaí, e houve uma estratégia assim, se eu estiver perdendo contra o ciros, então Abisaí, você vai lá me ajudar, agora se você estiver perdendo com problemas, então eu vou te ajudar, tem uma estratégia, nada na vida pode ser feito sem estratégia, mas tem uma estratégia, tem gente que vai vivendo, vai cantando aquela musiquinha, deixa a vida me levar, ou a vida leva eu, e vai indo, não pode ser assim, a gente tem que ter uma estratégia, essa música não tem nada a ver comigo, com você, que queremos andar com Deus, é uma estratégia, estratégia de estudar a Bíblia todos os dias, um capítulo, isso é uma estratégia, o programa Reavivados, por sua palavra, está ajudando você nesse sentido, uma estratégia da família, vamos ter o culto da manhã, o culto da tarde, ou pelo menos um culto por dia, que todo mundo sai, come fora, vem tarde, da noite, então o culto da manhã, ou o culto da noite, estratégia, como fazer? Estratégia para alcançar as crianças, como é que eu vou ensinar a Bíblia para os meus filhos? Eu não vou colocar um filho aqui, cantar uma música que eu gosto, e depois vou ler um texto para ele, com dois, três anos, vou pregar para ele, não, tem que ser mais lúdico, estratégias, o rapaz quer conquistar uma moça, a moça quer conquistar um rapaz, como dizia um colega meu, vice-versamente falando, essa palavra não existe, esse advérbio não existe, mas tem que ter uma estratégia, não é? Se aproximar, conversar, ouvir, dar uma flor, dar um chocolate com 90% de cacau e sem açúcar, talvez isso não funcione muito, mas tem que ter uma estratégia, tudo na vida tem que ter uma, eu vou ter uma prova amanhã, estratégia, eu vou estudar em cima da hora, eu preciso estudar 20 horas para uma prova que é amanhã, mas eu só tenho 18 horas, como é que eu vou estudar? Eu tenho que ir dormindo a 8, ou 6, ou 5, aí não durmo, passo mal, isso é uma estratégia boa, então, aqui havia uma estratégia, e eles venceram, Joab já desbaratou os ciros, eles fugiram, e quando os filhos de Amão viram isso, fugiram também, aí os ciros se reagrupam, voltam, mas eles perderam, e aqui é um verso dizendo assim, que fizeram paz com Davi, no último verso, e os serviram, e os ciros nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amão, foi o pior negócio da vida deles, foram pagos, mas quem guerreava com o povo de Israel era o Senhor, era isso que Deus queria que todos soubessem, que as nações soubessem, eu estou com esse povo, esse povo é diferente, esse povo pode ir sem armas para a guerra, esse povo pode ir com 300 homens contra vários milhares, mas a guerra é minha, eu venço, a única coisa que diz ali no verso 13, é ser forte, vamos pelejar varonilmente, e faça ao Senhor o que bem lhe parecer, a guerra do Senhor, você não está sozinho, o Senhor está com você na guerra da vida, vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor anda conosco na guerra da vida, no dia a dia, nas coisas pequenas, nas coisas grandes, e nós louvamos o teu nome por isso, que tenhamos certeza, e que saibamos que o Senhor vai à frente, e está conosco, não nos deixa sozinhos nos embates desta vida. Obrigado pelas lições de hoje, em nome de Jesus, Amém.